No ar, Global Fresh News e as notícias do Brasil. Na última semana, a modelo Andressa Uraque vem falando com seus seguidores, através do Instagram sobre os problemas de dinheiro que enfrenta. Ela falou que teve muitos gastos no cartão de crédito e ficou devendo, na hora de pagar a fatura. Andressa ainda contou aos que a acompanham que está tendo problemas com relação ao seu casamento com Tiago Lopes, com quem é casada há cerca de um ano, por causa dos gastos altos que mantém. Nesta quarta-feira dia 12, a Andressa apareceu de novo em seu perfil no Instagram, para fazer uma live com os seguidores. Na transmissão, Andressa falou sobre o problema de borderline, um transtorno que ela vem passando. Hoje estou muito triste, com vontade de chorar, e o domínio próprio, é algo bem difícil para o borderliner. Durante muitos anos, eu resisti ao tratamento médico, e tinha uma fé burra, achava que poderia ser demônio, falou Andressa, em parte de seu desabafo. A Andressa falou que seu parceiro e sua genitora não entendia seu transtorno. Andressa ainda comentou a decepção que sofreu após entrar na igreja. Ela viveu alguns anos na Universal e falou ter feito grandes doações para a congregação. Essa ruptura, esse mal que aconteceu, quase me levou à loucura, disse Andressa, que atualmente está grávida do segundo filho, a quem chamará de Leon, fruto do casamento com Tiago. Na conversa com os fãs, a loira chocou ao falar da doença. Para quem não sabe, o transtorno de personalidade borderline é caracterizado por fase de instabilidade, nos relacionamentos interpessoais, e flutuações extremas de humor e impulsividade. Esse quadro normalmente, precisa de ajuda de acompanhamento psiquiátrico, e remédios controlados para conter os sintomas. Galerinha, você que não está inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, comentem, e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Global Fresh News, gratidão!